Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer saia lápis. Uma maçaia simples, sem costas, com rebel e com fenda atrás. Bem simples de fazer. Então vamos com o igual passo a passo. Então pessoal, iniciando aqui pelo corte, a medida da cintura da cliente de 85 cm com 1,12 de quadril. Dobrei o tecido orelha com orelha e risquei a medida da saia. Fiz duas pences atrás e duas na frente, com 12 cm de comprimento e dois de largura. Mostrando aqui o exemplo de uma que já está quase pronta. São três saias que fiz, são saias para uniforme. Iniciando pelo corte, cortei a parte de trás. Aqui é a parte onde vai a fenda. Para a fenda da saia, deixei 4 cm de sobra de tecido. Cortei também o revel. Do lado direito da saia, diminuiu a parte da fenda para fazer o acabamento. Tirei um centímetro. Após cortar a parte de trás, cortei a parte da frente. Dobrei o tecido uma vez e cortei. Como aqui tinha pouco espaço, eu puxei um pouco o tecido para fazer o corte da saia, para parecer bem na filmagem. Cortei também o revel. Com as pences desenhadas na parte da frente, vou fazer aqui o exemplo de como vai ficar o revel. Alfinetei as pences como se tivesse fechado ela. Depois o revel vai ser colocado por cima, assim, por dentro. Esta é a saia sem coça. Você vai precisar também de um zíper de 20 cm. Com o corte pronto, vamos para a parte da costura. Na reta, com as duas partes de trás já chuleadas na overlock, coloquei um calcador para zíper e preguei o zíper invisível. Iniciando a costura pelo lado esquerdo da peça. Você prega também o outro lado avesso do zíper com o direito da peça. Após você pregar o zíper, você troca de calcador. Coloca um calcador de zíper do lado direito para fazer o acabamento. A costura do lado do zíper até o final, bem próximo da fenda. Após passar esta costura, você faz uma bainha do lado direito da fenda, dobrando o tecido 1 cm para dentro. Após fazer este procedimento, você passa uma costura por cima das duas partes da fenda, iniciando da costura anterior. Após passar esta costura, você vira do lado direito, prende bem as duas partes juntas e passa um pês-ponto por cima. Pês-ponto de 2 cm. Arrematando no início e fim. Ao finalizar a costura na fenda da saia, você fecha as pences. Fechando as pences da parte da frente e da parte de trás também. Após fechar as pences, você fecha as laterais. Fiz-ponto de 2 cm. Após fechar as laterais, você fecha o revéu. Após fechar, você prende na cintura da saia. Ao pregar o revéu, você pode virar todas as pences em direção às laterais da saia. Após pregar o revéu, você leva até no overlock, enxuleia a parte de dentro e faça um pês-ponto por cima do revéu. Se você não ter um overlock para fazer o acabamento do revéu, você pode fazer uma bainha ou passar um viés no revéu. E também pode fazer um chuleio à mão na peça. Como esse tecido é um oxorde, ele desfia bastante. Após pregar o revéu, você troca o calcador, coloca um calcador de zíper do lado esquerdo e faz o acabamento do revéu, dobrando ele para dentro. Após fazer um lado, você marca o outro com o giz para ficar na mesma medida. Para finalizar a costura no revéu, você prende ele nas pences e nas costuras das laterais. Se você não quiser prender na máquina, você prende com uma agulha na mão. A bainha eu passei a ferro, mas primeiro vamos fazer o acabamento da fenda. Você fecha uma parte da fenda, dobra para dentro e faz a bainha. Eu fiz uma bainha de 2 cm. Para finalizar a parte da costura, você passa também uma costura no zíper para firmar mais ele. Pessoal, aqui não tem como escapar dos cantos dos pássaros, tem muitos pássaros por aqui. Sempre edito meus vídeos à noite, mas como tinha muitos fogos à noite, estão editando agora. Finalizando aqui a parte da costura, este é o resultado. Uma saia bem simples e fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Tenham uma boa tarde, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.